Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta no meu canal. E hoje a gente vai fazer a parte 2... Oh, velho, tô no vídeo. Tô no vídeo, isso, mano? Ai, fica me irritando. É muito fácil, é muito, tipo... Não, é hora de gravar, eu nem percebo. Daí eu vejo os comentários, tá tudo falando disso. Que ódio. Aí, enfim, ignorem esse cara. Hoje a gente vai fazer a segunda parte do pronúncias em chinês, japonês, coreano e português. Então vai ser de comidas e restaurantes, etc. Que tem internacionalmente, tá bom? Barata, escorpião. Ah! Que gemida é esse, Gê? Sai fora! Vai ser pra você! Ah! Ai, pô! Fica do quê? Ai, não, eu já tomei, hein? É, óbvio, a gente acabou de tomar a vacina da P-Fizer. P-Fizer! Tá, tá doído muito o nosso braço esquerdo. Tá muito dolorido. Mas vamos para o vídeo. E hoje a gente... Ai, ai, pô! Não, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar todos os dedos aqui embaixo. E dessa vez a gente vai bater a merda de dislikes igual do outro vídeo. Vai bater aquele. Quando você like tem aquele vídeo? Tá na boca, tio! Deixe aí o like e se inscreva no canal. Mil quinhentos likes. Mil quinhentos likes, se não quer a gente volta. É a tropa dos Jardim, ó. Mil quinhentos likes. É a tropa dos likes. Tropa dos likes. É isso. Vamos pro vídeo. É, mano? É por isso que engaja, mano. Não, não dá pra ser esse sentido. Saco. E é isso. Vamos pro vídeo. O Dani, ó, ele vai falar em português. Irreverentável. Vai sim, cara. O Alan vai falar em coreano. O Yuma vai falar em japonês. E a Tachi também vai falar em japonês. Só que, mano, dá uma pra vez. Só que com voz de anime. Ah, meu amor. Voz de anime. Ai, vem aqui. É dois. É dois. É dois. Desculpa. É que no último vídeo, a gente percebeu que o Yuma não fala muito engraçado. É, velho, sabe? Ele fala do jeito muito Yakuza, sabe? Tipo, muito gangue, 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 japonês. Ele fala, tipo, um som muito baixo. Que voz gostosa. Ai, eu não vi nenhum. Mas tudo bem. Por isso que eu trouxe a Tachi pra dar uma variada no japonês. Variada não. Anime. Ah, não? Mas é muito caramba. Moda anime. Ah, isso aqui é forçado. Igual aquelas streamers lá. Não, anima natural. E vai que nem precisa forçar. Fala aí. Não, vamos falar. Tem uma coisa. Tipo, a nossa voz, quando a gente fala em outra língua, muda, velho. Fica mais sweet. Não, mais assim. Tipo, o de águia ficou mais grosso, tio. O meu ficou mais grosso. Deixa eu olhar lá? Ó, essa é a mais... Essa é a minha vó. Primeira palavra é queijo. Queijo. Ai, não. Eu vou fazer isso. Porque ela não vai apresentar. Tá bom, então. Primeiro palavra é queijo. Vai, né? Quando você fala queijo, ninguém pode produzir. Tá bom, tá? Fala, gente. Putz, né? Não, não, não. Isso é o francês. Eu buguei, buguei. A primeira palavra é... Mozzarella, queijo. Queijo, queijo, queijo. Mozzarella, queijo. Mozzarella. Vai. Queijo. 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 Em coreano é cheijo. Cheijo. Parecido? Cheijo. É igual. Falou assim aqui. Cheizo. 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 Ele falou que é igual, mas não é igual. Nada é igual. Cheizo. Cheijo. Cheijo. Cheije. Cheijo. 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 E o mandarim é... Nylon? Nylon? Melon? Chocolate Nylon É que né, é tipo leite Ah, tá. Segunda palavra, batata frita potato chips Koshi, isso é japonês É japonês assim? Não, não é chips Não, calma, não fala ainda, eu chutei No coreano é batata frita É gamja twigim Nossa, que difícil Gamja twigim Gamja é batata, twigim é frito Vai, calma Potato fry Agora é animes Animes Ah, eu fico meio que não Eu fico impressionante Deixa a sua normal Potato fry Eita Potato fry Eita Mas vocês viram, é muito diferente O japonês do Yuma Mas tem tantas Mas tem tantas Mas tem tantas Eu vou te socar Eu soco o braço dele Que é pifaz Como é isso? Chuteu... Não Nem ela sabe, é isso Next Chuteu Chuteu Que? Chuteu E agora batata frita Com o que? Chuteu Calma Tô mortando Chuteu 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 A próxima palavra é Hipop 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 Você é muito estranho, tio Na e, é Pákon Pákon ановas Pákon Não somente Pómpun 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 A Nothe Pákon 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 Que quê fala na minha Pá Pákon Pákon Alcâne Ela é eliminada A gente foi igual, mas... Poupucon Poupucon muito bem Poupucon 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 É que ela ficou com uma envergonha Foi a abertura de anime isso aqui, não foi a voz de anime Chinês é... e madarinha é Pau Mifua Pau Mifua Não, é bonitinho Pau Mifua A próxima palavra é Pau Milha Pau Milha Pau Milha A próxima palavra é Cupcake Cupcake Eu falei em português Cupcake Bolinho de copo É bebezinho É bebezinho Não, bebezinho é o nome da marca Meu Deus Eu vou falar neném O coreano é Cupcake Nossa, igual Cupcake Não é Que bonitinho Agora eu vou falar Cupcake Cupcake Não, não Cupcake Mas você pode pinchar Tati Tati Nossa Tati, você cancela nessas notas Não, não, cancela essa parte Em chinês É É É Seu pai tem carro Seu pai tem carro Seu pai tem carro É tipo É o papel Copinho de papel E tangão é bolo Mas mano Cupcake É o que eu sempre falo Não é Seu pai tem carro Ele fala bem Eu falei teu pai tem carro Ele falou Ele falou Seu pai tem carro Seu pai tem carro Hamburger O coreano é hambúrguer Ah é Hambúrguer Hambúrguer Todo mundo fala que quando a gente orientar a nossa língua Tipo É A nossa voz fica mais fina Só que o do Yuma fica tipo Acho que tá bravo É Eu falei que ele tá bravo Omae wa mochi Omae wa mochi Caramba É É Tá É Hambúrguer Calma calma Hambúrguer 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 Bagá e bogú Bagá É bagá Mas gente tá parecido A gente vai direto em inglês Agora animês Meu Porque eu tenho que ficar parando pra ela falar Hambúrguer Não, eu falei errado Hambúrguer Hambúrguer Mas você não disse Iva a japonesa Sem essa타� Reais Você fala melhor Voa Vai 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 Talvez Me Ou No Não Abúrguer É Hambúrguer E Só é Min луч Ly Aprendeu um hambúrguer, esse eu não vou esquecer Vamos comer Mas por que? Imagina como é que nós estamos dando uma gente feliz com o brinquedinho Vai virar Vai virar Mas por que é assim? É que assim gente, Bob Esponja Só que o Bob A gente não sabe tudo isso Então virou O que? Não tem significado E no hambúrguer? Deve ser fofinho O cara tem que estar no chinês dele Ele está fofinho Ele está fofinho E o hambúrguer também O hambúrguer é fofo A verdade é pão De nada Comida Tem aqueles hambúrgueres fofos Que tipo o pão é fofinho Ele sabe É que ele é tipo um Tá, próximo Próximo Pizza 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 Pizzarato É sério? Pizzarato Não tenho certeza, mas é por aí Pizzaroto Pizzaroto ou Pizzarato Eu também não sei se é rato ou se é roto É rato, acho que é Pizzarote Rato Rato Vai rato Eu tô pensando Pizzarato 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 Parece criança Pizzarato 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 Próxima palavra Outback Outback O Outback Outback O japonês é Outback 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 o tobaco o tobaco o tobaco vai mudar totalmente no anime o tobaco o tobaco o tobaco arrepio o anna gosta arrepio assiste heitai né meu deus essa mina é mó suja ela é é verdade é verdade se você cobra dela eu estou avisando em chinês é ah graças a deus só um pouquinho assim como coreano vamos falar junto muito parecido a tati falou chinês ah tá a gente quer falar com a tati a tati é muito lenta nossa nossa tati a última palavra e a última palavra para por favor em coreano é em japonês vai você Yuma eu não vou pra encerrar o vídeo vai pra encerrar o vídeo o 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